Dez minutos de vídeo Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Ducado da onde? Cartley Dez ou não? Não vou fazer isto, nem a pau Ó, agora a gente pode chamar os vassalos Que eles são muito gente boa e provavelmente vão vir O ponto de encontro é Oxford E aí pai? Beleza? Aí que da hora Vamos construir um castelo? Não é muito caro Caramba, três claims, tudo dela E essa região virou católico Como que converte? Peraí, peraí galera Peraí, peraí galera Ae Você Como que eu mato ele? Eu vou pesquisar depois Eu vou pesquisar depois como que eu posso converter uma região Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou se inscreva Dê um joinha Até a próxima e... Fiquem bem Fiquem bem